Bom dia, senhoras e senhores, senhores secretários, demais autoridades da VAG, senhores diplomatas, especialistas. Estou muito honrado de ser aqui hoje para celebrar com vocês 25 aniversários da VAG. Como eu vi que o licenciado Galano falava em espanhol, vou pedir-lhe permissão para fazer o mesmo. Ele fala muito rápido, vou tratar de falar um pouco mais de espaço. Me agradeço ao licenciado Galano a menção que fez de minha participação na negociação automotriz. Aqui temos ao embajador José Botafogo Gonçalves, que foi ministro da industria deste país, secretário-general de Itamaraty, ex-embajador na Argentina. Reci me encontrei e comentamos uma foto antiga. Eu penso, você não vai acreditar, mas 25 anos atrás eu estava trabalhando no Mercosur, já, não? Com o Botafogo Gonçalves. E sinceramente, eu não poderia referir-me a os aspectos técnicos da VAG, da tarea de vigilancia e da tarea tecnológica da VAG, com a propriedade com a que podem fazer outros membros deste panel, dado que minha trayectoria não é no campo da energia nuclear. Mas sempre segui com atenção o desenvolvimento desta instituição desde a perspectiva de meu interesse no desenvolvimento econômico, devido ao rol da inovação e do cambio técnico no processo de crescimento dos países. E eu gostaria de usar esta celebração para resaltar a contribuição da VAG, mais além do campo específico da energia nuclear, na construção das instituições que fortalecem e que construíram esta relação de integração entre a Argentina e o Brasil. É talvez o campo em que temos feito menos progresso, o campo de institucionalizar a relação bilateral, esta vez onde temos encontrado mais resistências, mais problemas, mais desafios. E vocês o foram provisos em uma das áreas onde há potencialmente maior competência e conflito. É impossível tomar uma medida apropiada da contribuição da VAG sem recordar qual era a situação entre a Argentina e o Brasil a mediados dos 80, quando esta instituição começou a gestar. Porque era um contexto onde havia poucas visitas de alto nível, onde as hipótesis de conflito militar entre a Argentina e o Brasil incluíam em cada país ao outro como a principal amenaza, onde estava prohibido visitar as instalaciones nucleares, e em um período muito curto de tempo, os presidentes Alfonsino e Sanei e depois seus sucessores, por força da esta dinâmica que criaram as instituições, em cinco anos construíram uma instituição que hoje é um modelo para todo o mundo em campo de la salvaguardia e do controle do desenvolvimento da energia nuclear. Então, eu quero dizer que estamos muito felizes de celebrar este aniversário, mas que para o governo argentino, e posso dizer, por as conversas que eu mantenho para o governo brasileiro, a melhor forma de celebrar este aniversário é tomar as leções positivas da ABAG e tratar de replicá-las em outros campos. Quero deixarles a as autoridades da ABAG um documento que prometi entregarles a última vez que nos vimos em Brasilia. Este é o texto de minha apresentação a a Comissão de Relacionais Exteriores do Senado e Defensa Nacional do Senado do Brasil. Uma invitação que agradeço muito por o inusual e infrecuente e que tratou de usar para trabalhar na construção dessas instituições que necessitam a Argentina e Brasil para consolidar o seu processo de integração. Um 23% deste discurso está dedicado ao caso da ABAG, a recordar o caminho da ABAG e os resultados desta construção conjunta. Assim que, com toda humildade, les traigo este documento como testimonio da admiração que sentimos por o trabalho e as contribuições que han feito. E quero anunciarles que agora estamos trabalhando, o presidente Macri deu instruções de fazer isso, a senhora, a senhora, Susana Malcorra, a discutir este tema com o canciller Serra. Estamos tratando de trabalhar com a inspiração e a ajuda de outras muitas personalidades como... e de muitas instituições prestigiosas como o SEBRI e as contribuições que faz o vice-presidente de mérito, o embajador Botafogo, para replicar o caso da ABAG em outros campos. Quisiéramos ter uma ABAG para administrar a integração da hidrovía entre Argentina e Brasil. E quisiéramos ter um modelo como o da ABAG para administrar os problemas de metodologia, acreditação e certificação, como hemos falado com alguns dos diretores e ex-diretores desta instituição. E o mesmo para normas sanitárias. Eu sei que suena complexo porque llevamos um quarto de siglo tratando de implementar estas soluções no âmbito da integração bilateral. Sem dúvida, presenta muitos desafios, mas não acho que seja mais que o que enfrentava a ABAG quando começou o seu processo de desenvolvimento e implementação. Assim que, os felicito sinceramente. Parabéns. Creo que han feito um trabalho excelente. vamos tratar de aprovechar essas ensinanças em outros campos da integração entre Argentina e Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.